Bom, vamos lá. Vamos às explicações da planilha. Primeiramente, aqui, temos uma visão geral. Nós temos que saber quais são as despesas fixas que nós temos com nossa casa, com nosso lar. E, depois disso, nós vamos para despesas variáveis, ok? Primeiramente, aqui, no cabeçalho, nós temos salário fixo. Então, digamos, você tem um emprego fixo ou você tem um emprego variável também, um dinheiro variável, de algumas vendas que você pode fazer. Ou, de repente, o seu cônjuge tem um salário fixo e você tem um salário variável. Então, é assim que nós vamos fazer, ok? Observe aqui, saldo. Eu já criei uma série de fórmulas aqui na planilha. E alguns dados, você, aqui no cabeçalho, por exemplo, onde não for fórmula, você pode alterar, ok? Como é que eu sei que não é fórmula? Eu parei aqui nesse janeiro, B2. Aqui em cima eu vejo os números que eu coloquei aqui. Então, não são fórmulas aqui, tá? Aqui no guardar, também não é fórmula. Observe aqui, eu inseri o valor 150, por exemplo. Já está alterando aqui em cima. Então, eu sei que não é fórmula. Despesas totais, também, isso aqui não é fórmula. Porém, ele está buscando essa informação. Lá no campo B58, tá? Coluna B, célula 58. Vou descer lá. Vamos descendo. Que é a totalização por grupo, tá? Eu tenho quatro grupos. Despesa casa, despesas transporte, fixas pessoais, investimentos, educação e saúde. Então, aqui eu tenho o total, ó. Que está zerado, porque nós não colocamos ainda valores. Vamos fazer isso agora. Então, qual que é a primeira parte aqui? Isso é o cabeçalho, tá? Digamos, ah, o meu salário fixo é 5 mil reais, por exemplo. Então, você coloca aqui, ó. Projeta para todos os meses. Então, copiei, ó. De teu valor, copiei. Ctrl C. E vou selecionar e colar aqui com Ctrl V. Ah, mas eu não sei fazer isso. Quero fazer um por um. Ok, você pode vir aqui também. 5 mil. 5 mil. Pode fazer um por um. Eu uso o Ctrl C. Então, eu vou copiar e vou no Ctrl V aqui. Que cola, ok? Ah, o meu Excel é em inglês, tá? Então, eu não sei se em português também é o Ctrl C. Mas, dessa maneira, você pode copiar aqui também, ó. Copiar. Aí, você seleciona as próximas células. E aí, você dá um colar. Deixa eu fazer isso, ó. Vou usar o copiar aqui. Agora, eu vou selecionar estas células. E vou colar, ó. Paste. Ok? Aqui, no total, aqui são fórmulas, ok? Aqui, você não altera, ó. Eu estou somando desde aqui janeiro até dezembro. Então, salário fixo aqui será de 60 mil reais. Salário variável. Digamos que não são 3 mil reais. São 4 mil reais. Coloque aqui. 4 mil reais. Aí, você pode. Em média, tá? Mas é variável. Como é que eu vou saber que é isso? Bom, se você tiver um período sazonal, por exemplo. De janeiro até março, são 4 mil reais. De abril a junho, aumenta um pouquinho. De acordo com o histórico, tá? Ah, mas eu não tenho histórico. Conforme você for agora criando estes controles financeiros mais avançados, você vai passar a ter mais históricos, tá? Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. E esse economias guardar é uma quantidade que você deveria ter em mente aí todo mês, uma meta de guardar uma certa quantidade de dinheiro. Eu vou apagar aqui, ó. Aí, você vê que o saldo aumentou. Por quê? Porque eu não estou guardando dinheiro. Ah, eu quero guardar 10 mil reais por mês. Aqui em janeiro. Ó, vai ficar negativo. Mil reais negativo. Por quê? Porque eu estou ganhando 5 mil no fixo e 4 mil no variável. Então, e eu vou ter as despesas. Então, nós vamos colocar já. Então, eu vou eliminar aqui. Ah, eu quero guardar 300 reais por mês. Ok. Então, você já considera aqui que você tem que considerar esse dinheiro como uma despesa aí que você não pode gastar, tá? Ah, então eu tenho 5 mil aqui no fixo, 4 mil no variável e 300 preciso guardar. Então, aqui o meu saldo é 8,7 cento. Ah, mas eu estou com bastante dinheiro ainda. Ok. Vamos começar a colocar as despesas. Água. Digamos que você paga 60 reais por mês em água. Tá aqui. É importante fazer a projeção, tá? 60 reais todo mês. Ah, é a média. A conta já costuma ser fixa e realmente não costuma variar muito. Total, eu vou gastar 720 reais no ano. Veja que já está começando a diminuir aqui, ó. Despesas totais, eu estou começando a alimentar. Tá? Conforme eu vou colocando mais contas, essas despesas vão aumentando e o meu saldo aqui vai diminuindo. Vamos lá para aluguel. Ah, mas eu não pago aluguel. Se você não paga aluguel, você pode eliminar esta linha, ó. Deletar. Ok. Apaguei. Ah, mas eu pago aluguel. Então, volta a linha para lá. Vou considerar aqui, sei lá, mil reais por mês de aluguel. Todo mês. Avança lá. Ah, ok. Isso aqui é interessante, tá? Essas em amarelo aqui, ó. Carnes, bacon, frango, etc. Despensa, diversos e produtos de limpeza. Estes aqui são despesas da casa. São despesas variáveis. Porém, elas devem ser consideradas como fixas, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam de mistura. Precisam de carne, ovo. O ovo não está aqui. O ovo entra em uma categoria, ok? Bacon, frango, etc. Mas por que carne e o ovo não está aqui? Porque o ovo é mais barato. E as carnes costumam ter um peso maior no orçamento. Então, é importante trabalhar de forma separada. Porque se o orçamento apertar, a gente tem noção. Ah, peraí. Eu gasto 100 reais por mês com carne. 200 reais por mês com carne. Vamos cortar a carne pela metade. Vamos comer apenas 50% da carne. Vamos comer mais ovo. Enfim, às vezes a gente tem que fazer essas mexidas aí, né? No orçamento. Então, eu vou considerar que por mês, tá? Eu, particularmente, não costumo comer carne. Raramente eu como frango. Mas eu não costumo comer bacon. Eu não costumo comer carne bovina. Então, para mim aqui ia ficar zerado, tá? Mas vamos considerar aqui. Ah, minha família gasta 300 reais por mês com carne. Vamos jogar no valor bem alto aqui. Que eu acho muito dinheiro para carne, ok? É um orçamento, tá? É uma estimativa aí. Ah, condomínio. Se você mora num prédio, ah, tem mais condomínio. Ah, mas eu não pago condomínio. Então, eu vou eliminar essa linha daqui. Tá? Eu estou fazendo essa planilha aqui. Eu vou deixá-la com esses dados. Quando eu terminar de preencher aqui, de acordo com os exemplos. Porém, a planilha a ser enviada estará em branco. Da mesma forma que nós começamos aqui, ok? Despensa. Ah, eu gasto, são a comida aí para casa, né? Eu preciso reservar 400 reais por mês com a despensa. Com a inflação aí, está bem alto, né? Vou colocar 500 reais aqui. Para quem tem filho, acaba... Talvez 500 ainda seja pouco, sei lá. Está tudo muito... Com a inflação aí, muito caro, né? Diversos. O que são diversos? São gastos que não fazem parte da despensa. Não fazem parte aí de algo que está sendo previsto e projetado. Porém, nós sempre temos surpresa. Ah, vou comprar um iogurte, por exemplo. Vou comprar salgadinho. Vou comprar chocolate, bombom, sobremesa. Tudo que não está contemplado na despensa é essencial, ok? São as comidas. Eu preciso disso para ver. Preciso de arroz, preciso do feijão, do macarrão, do molho de tomate, do óleo. Tudo isso você tem que estar planejado aqui já na despensa. Esses diversos, você pode pôr um valor baixo, por 150 reais. Porque a meta é não passar disso por mês. Ah, mas eu não sei se estou passando. Se você não fazia os controles e agora você passou a fazer, você vai saber. E é muito importante. Nossa, a gente gasta muito dinheiro com salgadinho, com bolacha, com lanã. E são coisas que não fazem bem a saúde, né? Então a gente observando. Espera aí, mas eu estou gastando muito dinheiro com uma coisa que não faz bem para a saúde. Vamos cortar isso e vamos comprar mais fruta. Pode até custar menos. Ah, vou comprar um pacote de salgadinho, por exemplo. Você vai pagar, sei lá, 10 reais um pacote de Doritos, Fandangos. Você pode comprar. Aí a pessoa vai comer em 5 ou 10 minutos, né? E não vai fazer bem para a saúde. Então a gente começa a pensar melhor em termos de saúde também, né? Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Se eu vejo que eu sou gastando, eu limito, por exemplo. Ah, eu posso comer snacks, salgadinhos aí todo mês. Mas eu ponho um limite lá. Ah, você não pode comer mais do que 30 reais por mês disso. E já no caso aqui dos vegetais e frutos é o contrário. Digamos que você põe uma meta aqui de 200 reais por mês. Você não pode comer menos do que 200 reais por mês. Por quê? Porque isso faz bem à saúde. Então você tem que comer mais daquilo que te faz bem e menos daquilo que não te faz bem. Ok? Então fica aqui por enquanto em amarelo. Já vou explicar por que está em amarelo. Ela está fazendo referência aqui com essa pasta. Ok? Eu já venho aqui. Mas vou continuar aqui por enquanto. Energia elétrica. Vou pôr aqui. 300 reais por mês. Média, ok? Tem a época do ano aí que energia... Vamos pôr aqui. Verão, 300 reais por mês. Digamos que começou o frio, aumenta um pouco. Vai para 350. Até acabar o frio. No final do ano, vai voltando para 300. Então, essa é a ideia. Aqui tem o total. Os totais estão aqui. E eu tenho aqui porcentagem. Até o momento, o maior gasto aqui. 39% é com aluguel. Vamos pôr aqui o gás de cozinha. Digamos que você compra gás de cozinha. Você pega 100 reais no gás de cozinha a cada dois meses. Isso é interessante. Não é todo mês. Porém, é um gasto fixo. Isso tem que estar computado aí no seu orçamento. Internet para casa. Não celular para casa. Você pode colocar aqui também. Telefone fixo. Telefone... Eu vou colocar aqui internet móvel. Eu vou incluir uma linha aqui. Você pode incluir linhas. Incluir linhas. Retirar linhas. Se você não paga aluguel, você pode tirar daqui. Eu vou tirar o aluguel. Considerando que você mora na sua casa própria. Está aqui. Eu vou pôr internet. É importante separar o que é a internet da casa. Internet móvel. Aí você pode considerar móvel para a família toda ou as que saem realmente do seu bolso. Ah, mas meus filhos pagam a própria internet deles. Ok. Se eles pagam, não precisa estar aqui. Está saindo o dinheiro deles. Não. Eu pago a internet móvel dos meus filhos. Ok. Vamos considerar aí 30 reais por mês. Por cada linha pré-pago. Vamos dizer que nós temos três linhas aí pré-pagos para pagar todo mês. Então, são 30 reais. Eu vou colocar aqui 90 reais. Eu vou pôr 100. Porque eu gosto de pôr uma pequena margem de... Ah, eu tive que pôr um pouquinho a mais este mês. Ou o plano mudou. Então, eu sempre procuro projetar quando é muito variável. Ok. Eu havia feito a inclusão da linha da internet móvel. Ficou vazio aqui. Sem fórmula. Então, eu vou copiar, selecionar e copiar a fórmula da linha anterior. E vou colar aqui. Ok. Então, por enquanto, internet móvel está correspondendo a 5,9%. 6%. Internet large. Ah, eu pago 100 reais por mês. Na banda larga. Então, projeta. Aqui na gás de cozinha, no mês que não tem... Trabalhar com cores é muito importante. Em administração, gestão, as cores ajudam muito nas análises. Então, já que não tem nada ali, eu vou colocar um cinza aqui. Então, eu sei que onde está cinza, eu não preciso olhar. Não tenho que me preocupar com aquilo. Ah, mas e se eu precisar trocar o gás aqui? Comprar o gás aqui em junho? Eu comprei mais, vou comprar em junho também. Aí você copia e cola, sem problema algum, ok? IPTU. Ah, IPTU chega no começo do ano. Eu parcelo em três vezes. Vamos ver. Quanto custaria o IPTU? Sei lá, vou pôr 100 reais aqui em parcelas. Quatro parcelas aqui. Ok. E aí, nos meses seguintes, não tem IPTU. Cinza. Prestação, casa, apartamento. Ah, eu estou pagando minha casa, estou pagando meu apartamento. Eu tirei o aluguel, tá? Então, eu vou supor aqui que eu estou pagando 500 reais aqui. Sei lá, mil reais por mês. Não faço ideia de quanto custaria. Mil, dois mil, quinhentos. Mil reais aqui, tá? De prestação da casa. Ah, não, minha casa está quitada. Já paguei minha casa. Ok. Então, vamos tirar. Mais dinheiro no bolso. Certo? Uma coisa importante aqui, tá? Manutenção da casa. Ah, eu tenho que fazer manutenção da casa, tudo mais. O que eu faço com isso? Você pode colocar aqui uma linha. chamada manutenção da casa. Mas não é um gasto fixo, não é uma despesa fixa. Tem que entrar em despesa variável, tá? Ah, mas como é que eu faço aqui despesa variável para minha casa? Aí você poderia criar um outro grupo. Ou você poderia colocar inicialmente, para não ficar muito complexa a planilha. Você pode colocar aqui como manutenção da casa. Eu vou tentar seguir aqui a ordem alfabética. Eu vou colocar aqui, ó. Manutenção da casa. Manutenção da casa. Manutenção da casa. Ok, eu vou colocar aqui os acentos. Manutenção da casa. Tipo, reparos, etc. Ah, mas como é que eu vou jogar esse dado aqui? Você pode começar de forma bem simples, tá? Digamos que você gastou em janeiro 570 reais. Alguma coisa para pintura da casa. Você teve que consertar, trocar um chuveiro, alguma coisa. Você não estava esperando isso, né? Então, foi um gasto aí que apareceu. Ah, mas eu não quero pôr apenas o valor aqui. Uma coisa que eu faço, eu faço muitos detalhes, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Uma nova aba. Chamado. Gastos. Inesperados. Ah, inesperados. Or esporádicos. Incidental. Incidentals. Você escolhe a palavra que você preferir, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ah, janeiro. Eu já criei aqui nos gastos recorrentes. Você pode usar a mesma estrutura, tá? Eu vou copiar este. Ah. Vamos simplificar, ok? Eu estou criando conforme eu vou. Então, eu vou apagar isso daqui. E vou criar aqui entre gastos recorrentes e inesperados. Você pode criar dentro. Ok, eu não consigo colocar mais espaço. Correntes. Não consigo colocar barra aqui. Ok, eu não consigo colocar mais espaços aqui. Gastos recorrentes. Inesperados. Ok. Para não ficar com o erro do plural. Eu vou inserir linhas aqui, ó. E agora eu vou colocar... Aqui são os gastos recorrentes. Olha o que eu vou fazer. Para ficar mais simples a planilha, tá? Estou criando aqui novos itens. Gastos. Inesperados. Por que é importante controlar gastos inesperados? Porque a gente vai criando histórico. E conforme você vai criando histórico, os gastos inesperados passam a ficar esperados. Aí o seu planejamento financeiro fica muito mais eficiente. Porque você sabe que algo... Na manutenção de carro, por exemplo, né? Digamos que eu sempre gastei muito dinheiro com mecânico. Antes da pandemia, que eu dirigia muito. Hoje em dia eu dirijo menos. Então eu sempre deixava reservado. Ah, daqui, sei lá. A cada 13 meses ou a cada 9 meses eu tenho que gastar dinheiro com mecânico. Então eu passo a esperar aquilo já. Troca de óleo, que acontece com frequência. Mas aqui o foco realmente... Ah, troquei o chuveiro da minha casa. Ok. O chuveiro queima a cada um ano e meio, por exemplo. A cada dois anos. Ok. Você não tem que ficar tão obsessivo a prever o futuro. Mas é importante registrar isso, ok? Diversos. E manutenção. Eu vou chamar aqui de casa. Ok. Eu vou trocar a cor. Porque eu realmente gosto de trabalhar com cores diferenciadas. Vou copiar a fórmula aqui que ele soma. E vou deixar aqui. Eu vou eliminar essas linhas que estão sobrando aqui. Pronto. Você pode fazer isso para as próximas também, tá? Se você fizer isso aqui. Olha só. Junho 2020. Eu já criei aqui. Julho, agosto, até o final do ano. De acordo com as suas habilidades em Excel. Outubro, novembro, dezembro. Ok. Ah, mas quando o ano acabar. Aí você vai continuar aqui. No finalzinho. Ou você pode criar uma nova aba se você quiser. Gastos. Eu vou renomear aqui para gastos. Gastos 2022. Aí você poderá criar uma nova aba se você quiser. A próxima da gastos. 2023. Ok. Então, isso aqui. Ah, como eu vou fazer 2023? Você vai copiar aqui. Cabeçalho. Mesma coisa. Copiar. Vai lá. 2023. Aí você vai colar. Isso aqui. Eu vou começar em janeiro. De 2023. Ok. Tudo aqui. Essas células pretas são fórmulas. Aqui eu estou colorindo. Só para criar uma. Um muro aqui. Uma barreira. Ah, por que que eu estou usando aqui. J-A-N. Underline. Underscore. 2023. Por que que eu estou usando um padrão aqui. Eu sempre uso muito padrão em tudo que eu faço. Porque fica fácil localizar. Digamos que eu estou aqui. Em dezembro de 2022. Eu quero ver uma informação aqui. Se. Como eu estou colocando em pastas separadas. Fica mais fácil. Usar aqui o cursor. Ir para frente e para trás. Mas se você usa tudo na mesma pasta. E você quer buscar uma informação. De junho de 2022. Você faz isso. Dá um localizar aí. Junho. 2022. Enter. Ele vai direto para lá. Por isso que eu costumo usar. Padrão. Porque eu sei como buscar as informações futuramente. Ok. Porque eu comecei a trabalhar com planilhas em 96. 1996. No Lotus. 123. Então. Eu uso muita linha de comando. Ou comandos. Em função disso. Então vamos voltar aqui. Eu estou. Digamos que hoje é dia. Meu Excel aqui está em inglês. Ok. Então eu coloco o mês primeiro. Nós estamos no mês 6. Dia 15. Ano 22. Eu troquei chuveiro. Chuveiro novo. Isso é uma despesa de manutenção da casa. Ok. Eu gastei 100 reais no chuveiro. Está aqui já. No mesmo dia. Eu gastei. Deixa eu ver. Alguma coisa aí que não seja exatamente para casa. Mas é algo que estava completamente inesperado. Ok. Novo celular. Celular pifou. Comprei. Gastei aqui mil reais. No celular. Está aqui. De versus. Agora eu vou voltar aqui para as contas. Ah. Mas não está aqui. Lá. Gastos de manutenção da casa. Já que eu coloquei aqui na pastinha amarela. Eu vou colocar aqui na cor amarela também. Para referenciar que tudo que está amarelo está vindo daqui. Ok. Eu faço a projeção. Porém. Quando o gasto é realizado. Eu tenho que buscar a informação aqui. Já vou te explicar isso. Telefone fixo aqui. Manutenção reparos. Eu não preciso criar aqui. Fazer uma previsão de gastos. Porque eu não sei. Ainda não tem histórico algum. Se você ver. Mas algo está ficando muito recorrente. Está acontecendo com muita frequência. Aí eu começo a fazer projeção para aquilo. Produtos limpeza. Eu separei. Eu sempre separo na minha vida. Produtos limpeza da dispensa. Por quê? Porque eu não como desinfetante. Eu não como detergente. Eu não como sabão em pasta. Ou sabão em pó. E aí fica mais fácil você entender o quanto você gasta com alimentação necessária. O quanto você gasta com comidas e outras coisas que não são necessárias. Que podem ser eliminados ou substituídos. Por isso que eu separei a carne também. Porque gasto com carne costuma ser bem elevado. E então eu coloco aqui. Digamos que eu gasto R$150 por mês com produto de limpeza. Que é um gasto muito elevado. Ainda mais com a pandemia. Todo mundo limpando muito e sendo bem obcecado aí com limpeza. Telefone fixo. Se houver uma linha fixa em casa. Poucas pessoas tem hoje em dia. Mesmo quem tem aí, talvez venha já pelo plano da TV por assinatura. Ah, não tenho telefone fixo. Ótimo. Vou tirar daqui. Perfeito? TV por assinatura. Digamos que você pague aí, sei lá, R$200 por mês. TV por assinatura. Vai lá. E por fim aqui os vegetais e frutas, ok? Então, o que eu já percebi aqui é que eu preciso de R$2.200 por mês. A média aqui, R$2.200 por mês para manter a casa. Eu vou tirar aqui esses reparos, já que já vou explicar. Mas não tem projeção, não tem previsão ali. Eu preciso de R$2.200 por mês para pagar, manter uma casa funcionando. Vamos para os campos amarelos. Veja aqui. Salário fixo, variável. Note que as despesas totais. Está marcando aqui R$2.600 porque essa informação está vindo daqui de baixo. Eu só coloquei os gastos aqui com a casa. Agora nós vamos colocar transporte. Vamos colocar gastos fixos, despesas fixas pessoais. E investimentos, que eu chamo de educação, saúde. São investimentos em nós mesmos, ok? Em um ano, eu já vou gastar aqui R$25 mil, R$26 mil só para manter a casa. Ok? Então vamos colocar aqui mais informações. Mas antes eu vou na pastinha amarela. Carne, bacon. Nós estamos em junho. Digamos que aqui, eu não fiz janeiro. Nada disso. Já passou, já acabou. Eu não tenho essas informações. Então eu vou colocar, eu vou zerar tudo ali. Já passou. Não tem informação. Vou começar a fazer agora. Em junho, meu controle. Então pode zerar tudo aqui. Já passou, já era. Vou começar a partir daqui. Carnes. Digamos que eu comprei um frango hoje. Agora em junho. Vou lá. Gastos, 2022. Data. Hoje é mês 6, dia 15. Ano 2022. Comprei um frango aqui. Peito de frango. Comprei um peito de frango hoje. E eu vou... Eu gastei R$20 no peito de frango. Somou aqui. Carnes. O que eu vou fazer agora? Eu volto lá nas contas. Carnes. Carnes. Ok. Junho. Eu vou apertar o sinalzinho de igual. Vou lá nos gastos. 2022. E vou mirar aqui, ó. No total. Da carnes. Da coluna carnes. Pronto. Tudo que eu colocar lá agora. Vem pra cá. Eu gastei aqui. Deixa eu ver. O que mais? Comprei um bacon. Paguei R$10 no bacon. Ok. Ah, já gastei R$30 esse mês com carnes. Olha lá. Contas. Já está aqui. Alimentando R$30, ok. Ah, e essa despensa. O que eu faço aqui? Eu separo R$500 por mês. Mas o que eu faço agora? Agora eu vou lá nos gastos. E vou colocar aqui. Digamos que agora eu estou no dia 16. 16 de 6 de 2022. Eu comprei arroz. Você pode colocar aqui, tá? Arroz. 20 quilos. Supondo. Ah, eu paguei R$80 em 20 quilos de arroz. Isso aí vem pra despensa, ok? Aqui, ó. R$80. Os cupons que você pega de mercado. Tem que começar a guardar tudo. E lançar tudo aqui, tá? Ah, mas é muito complicado. É muito complexo. Você se acostuma com isso. E pra ter esse progresso financeiro, é importante saber pra onde vai o seu dinheiro. Pra você conseguir planejar. E ver onde é que está gastando muito. Onde é que poderia gastar menos. Isso é planejamento financeiro, tá? Você tem que controlar a sua vida financeira como se controla uma empresa. Uma empresa tem contabilidade. A empresa dá um cartão de crédito. Que nem eu tinha cartão de crédito. Quando eu trabalhava em tecnologia, eu usava um cartão de crédito da empresa. Eu gastei, sei lá, tô num curso. Aí eu gastei R$100 num almoço, sei lá, com um cliente. E eu tenho que pegar o cupom e entregar pra empresa, ó. Eu gastei R$100 num cartão de crédito nesse almoço com esse cliente. É assim que você tem que tratar a sua vida. Gastou R$5 num cafezinho na esquina. Pega o cupom e lança lá, tá? Ah, café. Eu tomei um café aqui nesse dia, ó. Cafezinho na rua. R$5 vai entrar aqui em diversos, ó. R$5. Ah, mas isso aí não é uma despesa da minha casa. É uma despesa pessoal. Se você trata, né? Eu separo muito aquilo que é estritamente da casa e o que é estritamente pessoal. Se eu tomo um café na rua, por exemplo, eu não vou colocar como despesa da minha casa, tá? Você pode, a princípio, começar a fazer isso. Porque aí está saindo do orçamento da sua casa, tá? Então, isso aqui vai entrar nos diversos. O cafezinho, o arroz. Ah, comprei um feijão aqui também. Vou colocar aqui, ó. Gastei R$30 com feijão. Já estou com R$110 na despesa, ok? Produto de limpeza. No mesmo dia que eu comprei um desinfetante. Eu paguei R$15 no desinfetante. Ó, está alimentando tudo aqui já, tá? Vegetais e frutas. Comprei maçãs. Estou copiando a data, ok? Comprei bananas também. Comprei um alface. Tudo aqui no mesmo dia. Maçã, gastei R$5 nas maçãs. Gastei R$4 nas bananas. Gastei R$7 na alface. Ok? Está aqui, ó. R$16. Então está somando tudo. Aí você vai lá agora na sua planilha de contas. Ó, a despensa. Eu não fiz o link ainda, tá? Como é que eu sei? Porque aqui está marcando um número, ó. R$500. Eu vou saber quando estiver referenciando, ó. Eu sei que essa informação aqui está vindo da pasta gastos 2022, célula E2. Então eu vou lá agora, ó. Despensa. Para aqui, junho. Aperto o sinalzinho do igual. Vai lá, gastos. Despensa, ó. Pronto. Tudo que você colocar lá vai atualizar aqui agora. Diversos. Mesma coisa. Aperto igual. Vai lá. Diversos. Fique de olho nesses diversos, tá? Porque são aí despesas que a gente geralmente não está esperando. Então, está aqui, alimentado, ó. Tá? Carnes, despensa e diversos. Tudo vindo lá da nossa pastinha gastos 2022. Se você quiser deixar mais bonitinho, você pode fazer isso aqui, ó. Seleciona, formata as células. Aí eu uso aqui número, duas casas decimais. Aí fica tudo bonitinho com as decimais aqui, tá? Eu gosto mais organizado assim. Então aqui, ó. Energia elétrica, gás cozinha, internet. Isso aqui tudo são valores previamente aqui estabelecidos, né? Aí tem aqui, mandação da casa. Reparos. Vamos lá, ó. Aperto aqui o igual. Gastos 2022. Ó. Eu tive aqui chuveiro novo, ó. Casa. M. Aperta. Tá aqui já. Produtos de limpeza. Ah, mas eu coloquei mais uma pasta ali, ó. Gastos diversos. Gastos inesperados diversos. Que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar. Eu vou pôr aqui no fim. Ok? Como são inesperados diversos, eu vou colocar aqui no fim. Porque eles não necessariamente fazem parte das despesas fixas. Ó. Gastos. Gastos inesperados diversos. Ok? A fórmula aqui já está atualizada, ó. Eu vou inserir um valor aqui. Eu gosto de atualizar a fórmula, tá? Porque, por exemplo, eu estou aqui em junho. Eu vou lá. Gastos diversos 2022. Tá aqui, ó. Tá? A fórmula está atualizada. Mas eu gosto sempre. Sempre que eu insiro uma linha antes do total ou no começo, né? Logo aí abaixo do cabeçalho. Eu gosto de atualizar a fórmula. Para ter certeza que a minha fórmula está atualizada. Então, eu aperto aqui, ó. Eu sei que está atualizada. Mas eu sempre confiro se realmente está atualizado. Por quê? Olha aqui, ó. Soma B9 com B21. Eu inseri uma linha aqui no B22. Então, até o momento, essa fórmula não foi atualizada. Ela tem que se marcar do B9 ao B22, tá? Quando eu insiro o valor, ela atualiza, ó. Ok? Mas eu quero ter certeza que ela atualizou antes de eu inserir o valor. Somo. Sobe aqui. Ok. Agora eu colo aqui tudo de novo. Para ter certeza que está atualizado. Bom, eu não tenho projeção de gastos inesperados, tá? Então, tudo fica aqui zerado ainda. Ah, eu gastei mil reais com o celular. Então, digamos aqui três meses. Nossa, eu gastei mil reais em junho. Com o quê? Você esqueceu. Você vai lá. Ah, aí você aperta. Eu havia explicado lá a questão do localizar, ó. F, junho de 2022. Está aqui, ó. Ah, eu comprei um celular novo. Está aqui. Certo? Deixa eu selecionar tudo. Ctrl A, selecionar tudo. Para colocar a fonte aqui no tamanho 9. Que está muito grande. Certo? Acho que é mais interessante assim. Consigo ver mais informações. Bom, está aqui, ó. Manutenção da casa. Reparo. Já está buscando lá. Já ocorreu esse gasto aqui. Quando ocorre? Ó, o mês começou, tá? Está tudo vermelho porque ou não foi realizado ou está sendo realizado. Depois que já foi, acabou o mês. Digamos que em maio eu gastei 300 reais com manutenção da casa. Ok? O que eu faço? Depois que o gasto já está realizado, o mês já fechou, eu mudo a cor. Eu gosto de usar azul para aquilo que já está feito. Digamos que aqui, nós estamos agora no final do mês. Vamos considerar, tá? Que já estamos aqui no final do mês de junho. E eu já gastei tudo que eu tinha que gastar com a manutenção da casa. Aí eu posso mudar para azul. Tá? Finalizou a conta, muda a cor de vermelho para azul. Se está vermelho, é porque... Ah, será que eu paguei a conta de luz? Digamos que você já fechou o mês aqui e está tudo azul já. Deixa eu deixar aqui a energia elétrica vermelho. Tá? Vamos supor, já fechei o mês. Cada vez que você pagar uma conta ou fechar uma conta, você muda a cor, tá? Aí você fecha a sua planilha, abre de novo. Nossa, por que a conta de luz está vermelha aqui? Será que eu não paguei? Isso aqui até ajuda a não esquecer a pagar conta. Então, vai lá. Verifiquei. Ah, eu não paguei. Vou pagar. Ok. Pagou 287,35. Muda lá para azul. Ok? Então, aqui está tudo fechado já. Ah, mas e o mês que vem aqui nessas pastinhas amarelas? O mês que vem, o bacon aqui, a carne. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Quando começar o mês, você vai lá. E de começar o mês, você pode fazer tudo de uma vez já. Preparar isso aqui para o ano todo já, tá? Eu faço isso porque é muito trabalho. Eu fazer tudo de uma vez. Então, quando o mês fecha, eu faço a minha conciliação aí. E aí eu copio e já preparo para o mês seguinte, ó. Aqui eu estou em 2023, tá? Estou copiando. Vou colar. Aí eu mudo aqui, ó. Fevereiro de 2023. Aí está preparado já, tá? Coloca aqui também a paredinha para separar bem. É isso que eu faço. Então, se você quiser, você pode fazer para o ano inteiro já. Eu já fiz aqui nessa planilha, para deixar de exemplo, ó. Está até dezembro lá. Então, o que você pode fazer aqui, ó, no mês que vem? Contas. Carnes. Eu vou lá, mas não faça. Eu não faço enquanto não fechar o mês, porque como está zerado lá, eu vou... Eu tenho que deixar a projeção aqui. Se eu for lá agora, ó. Se eu fizer isso agora. Carnes. Está zerado agora, porque está buscando a informação lá. E lá está zerado. A menos que você faça a projeção lá, mas não é recomendável, tá? Então, depois que fechar o mês, que virar o mês, você vai poder fazer isso. Por quê? Para... Os 300 têm que continuar aqui. Para você ver no total que você tem aquela projeção já, né? De gastos. Você vai ter que ter esse dinheiro para fazer essas coisas. Ah, mas a carne está muito cara. Vamos mudar tudo para 150 reais. Vamos cortar a carne pela metade. Ok, muda. Assim você consegue fazer uma economia aqui, tá? Vamos ver aqui também outro item. Talvez aí esteja... Ah, também por assinatura. Está muito caro. Vamos diminuir aí. Vamos ver mais streaming. Sei lá. Vamos cortar para um plano bem básico. Aí vai cair para 30 reais por mês aqui. O valor da assinatura. Então, vai ser buscar formas, né? De economizar dinheiro. Você vai ficando mais esperto. E observando, ah, isso aqui não precisa gastar tanto e tal. Aqui não precisa gastar muito também. A gente vai observando aí quais são as manobras que nós precisamos fazer. Está super longo o vídeo. E eu precisava fazer essa explicação porque eu não estou colocando somente foco na parte financeira. Mas também explicando um pouco de Excel, tá? Porque muita gente não tem muito domínio de Excel. A gente não gosta de Excel. Eu adoro Excel. É super importante para mim. Então, eu estou alongando um pouquinho, dando um pouquinho de teoria também, tá? Falando em teoria, procure sempre ver o que está acontecendo na economia nacional, mundial. Leia. Procure ler também sobre dinheiro. Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Que é o livro, assim, mais recomendado. No caso, você não tenha lido ainda. É super recomendável ler Pai Rico, Pai Pobre. Tem muitos outros. Faça a gestão de dinheiro parte da sua vida, tá? Essa é a regra. E procure entender o máximo possível. E sempre pense antes de gastar um dinheiro. Falando em gastar dinheiro, a gente compra delivery, a gente compra iFood. Então, é um gasto muito perigoso, tá? Esse delivery de comida e tudo mais. Se você gasta dinheiro com iFood, coloca aqui, ó. Ou delivery de comida. Eu vou colocar L. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Entrega de comida. Delivery. É um gasto perigoso. Entrega de comida. Tipo, delivery, iFood ou quaisquer outros aí. Digamos que você percebe que você gasta aí R$150,00 por mês com delivery. R$150,00, deixar aqui. Projetado. Tem que projetar. Ah, mas por que tem que projetar? Eu não sei se eu vou gastar. Se você viu que nos últimos 3, 4, 5, 6 meses você tem gastado dinheiro todo mês com isso, você tem que fazer uma projeção. E aí, quando você vê aqui que você gasta R$150,00 por mês com delivery, com uma coisa que não é necessária, aí você pensa, ah, não, não é tanto, R$150,00 por mês. Aí você vê que são aqui, de junho até dezembro, são, foram R$1.000,00 e correspondem a 8% aqui do seu orçamento doméstico. Nossa, é muito dinheiro. Temos que cortar o delivery. Aí você elimina o delivery ou você reduz para R$50,00. Ah, podemos fazer um delivery, uma solicitação por mês apenas. Então, isso é o interessante de controlar o orçamento, ok? Vamos avançar um pouco mais rapidamente agora. Carro, prestação. Ah, nós pagamos a prestação do carro. Pagamos, sei lá, R$1.000,00 por mês de prestação do carro. Estes meses já foram. Então, põe aqui, até junho aqui já foi. Ah, mas eu tenho que pagar os outros ainda. Coloca lá. Vermelho está pendente. Azul já está pendente. Combustível. Qual que é a média que você gasta por mês com combustível? Ah, nós gastamos em média aí R$500,00 por mês de combustível. Aqui é apenas a projeção, ok? Você já gastou ali nos primeiros meses do ano. Então, eu vou colocar aqui. Tá gasto? Ah, mas eu abastei os carros quatro vezes por mês. Uma coisa que eu faço... É aí que vai ficando mais complexo, tá? Por isso estou explicando aí como é que as coisas vão ficando um pouco mais complexas. Eu vou colocar aqui mais uma linha. E eu separo isso aqui. Ou você pode colocar como gasto de casa, tá? Você pode criar uma pastinha separada com gastos para veículo. Vou colocar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de veículo. É, está ficando bem complexo mesmo, hein? Aqui, ó. Veículo. Tá? Vou chamar aqui de óleo. Gasolina. Ou combustível, né? Pode ser álcool, pode ser elétrico. Enfim, põe o nome que você quiser aí. Combustível. Aqui eu vou colocar óleo. Tem que trocar o óleo. X vezes por ano. E eu tenho também... Tem mecânico às vezes. Que é um gasto aí inesperado. Tá? Não necessariamente um gasto fixo. Mas isso é o que eu vou fazer agora. Digamos que no dia 15 aqui do 6, eu gastei gasolina comum. Eu até escrevo o tipo de gasolina, tá? Se é premium ou aditivada, se é comum. Eu gastei aqui 200, 157.54 com combustível. Está aqui. Agora eu vou lá nas minhas contas. Ó, combustível. Junho. Pera aqui igualzinho. Vai lá. Gastos. Total combustível. Tá aqui. Então já está sendo alimentado, tá? IPVA. IPVA. Ah, eu pago IPVA no começo do ano. Pago mil reais de IPVA. Tá pago já. Aqui não tem mais nada. Vamos fazer o truque da célula. Cinza, porque eu sei que eu não... Tá cinza, eu não tenho que olhar. Não tenho que mais me preocupar com aquilo. Não vai ter mais aquela despesa. Licenciamento. Ah, em alguma parte do ano aí você vai pagar licenciamento. Vamos considerar que está ali no mês de maio. Você pagou mil reais de licenciamento. Mecânico. Você não tem a previsão de quantos gastos. Mecânico, mas digamos que aqui no meu mês de junho, aí você vai... Ó, veja que está ficando mais complexo aqui, tá? Por isso estou fazendo um vídeo explicando e inserindo coisas novas. Você vai ter que atualizar aqui para os meses seguintes, de acordo aí com as suas alterações. Digamos que eu gastei o dinheiro com o mecânico aqui no dia 3. E o que eu gastei? Eu troquei, troca da bomba d'água. Ou cavalete, qualquer coisa aí de mecânico. Troca da bomba d'água. Eu paguei aí. Tanto no serviço quanto na bomba, já gastei 300 reais. Então, eu vou lá nas minhas contas, ó. Mecânico aqui no mês 6. Igual, vai lá. Gastos. Ok. Então, aqui eu já estou colocando o gasto com o mecânico. Seguro. Ah, eu tenho que pagar o seguro do carro. Aqui eu não tive gasto com o mecânico, tá? Aqui na frente eu não sei se eu terei gasto. Então, eu não vou colocar cinza, porque eu não sei se vai ter gasto. Então, eu vou deixar em vermelho aí. Ou você pode deixar em branco se você quiser. Ah, eu não sei se vai ter gasto ou não. Então, eu vou deixar em branco. Mas não deixa cinza, porque não passou ainda. Seguro. Eu pago meu seguro, digamos aqui em abril. Eu tenho que pagar meu seguro em quatro vezes de, sei lá, quatro de duzentos reais. Certo? Aqui eu não preciso pagar seguro. E aqui é a mesma coisa. Eu não pago o seguro. Deixa eu ver se está tudo certo aqui em cima, que eu inseri novas linhas, ó. Ó, que gastos inesperados, ó. Eu inseri a linha e eu não coloquei o total. Vou colocar agora. Copiei, colei. Pronto. Vou atualizar a fórmula aqui também, ó. Vou ter certeza que está atualizando. Aqui tem que bater cem por cento, né? Para ter certeza que está tudo calculado. As proporções estão corretas. Aqui em casa, ó, meu maior gasto é com a despensa. Que faz sentido, né? A gente tem que comer. Segundo aqui é com a energia elétrica. A gente realmente gasta muito com a energia elétrica. E terceiro aqui é com vegetais e frutos, que é um gasto bem saudável aí. Então, vamos avançar aqui para a troca de óleo. Ah, eu troco o óleo a cada quatro meses. Então, vamos considerar que você trocou o óleo em fevereiro. Você gastou cem reais com a troca de óleo. Às vezes você troca o óleo, aí você troca o filtro. Cada cinco, dez mil. Ah, eu troquei só o óleo dessa vez. Eu gastei cem reais. Na próxima vez, eu tenho que trocar o filtro também. Então, aqui em julho, eu vou gastar cento e cinquenta, porque eu vou trocar o filtro também. E aí, no final do ano, eu vou gastar só cem, porque é filtro de óleo, tá? Mas aqui, no final do ano, eu vou trocar o filtro de ar. Então, você já deixa isso na provisão ali. Aqui eu posso deixar em branco, já que não tem nada projetado aí até lá. E não passou ainda. Nós não chegamos lá ainda. Ah, eu uso transporte público. Meus filhos. Ou Uber, né? Você vai comentar do Uber lá. Uber não é transporte público. Então, eu tenho que colocar aqui em transporte, tá? Vou pôr o Uber aqui na última linha. Uber ou 99, né? Deixa eu atualizar a fórmula aqui. Vou ter certeza que está tudo. Vai lá até em cima, porque eu tenho certeza que está bem atualizado. Atualiza aqui também. Copia. Atualiza. Uber. Digamos que você gasta aí... Você não tem o histórico, tá? Ah, eu não tenho o histórico. Comecei agora a partir de junho. Aí você vê que você gastou setenta e cinco reais por mês. Aí você começa a pensar, nossa, eu estou gastando muito dinheiro com o Uber. Vou começar. Será que não dá para usar o ônibus no lugar do Uber? Porque... Ah, mas o ônibus demora mais. Mas eu tenho alguma coisa importante para fazer? Se eu posso gastar vinte minutos no ônibus ao invés de gastar cinco minutos no Uber? Essa é a ideia do tempo é dinheiro, né? Eu vou pagar mais para chegar mais rápido. Mas o que eu vou fazer com o tempo se eu chegar mais rápido? Enfim, a gente faz esses balanços aí, né? Porque eu acho que Uber é uma coisa muito cara. A gente usa aí sem controlar, né? A gente gasta aí cincuenta reais por mês com o Uber. E não sabe que está gastando tanto dinheiro com o Uber. E o mercado fala, ah, não, mas Uber é mais barato do que carro. Não, Uber não é mais barato do que carro. Ao longo do tempo, não é mais barato. O mercado fala isso para convencer as pessoas a usarem os serviços. Então você já faz uma provisão aí de cincuenta reais por mês com o Uber. Ah, não, mas é muito dinheiro. Eu vou colocar aqui no máximo cem reais por mês com o Uber. Aí se você vê que está gastando mais cem reais, corta o Uber ou reduz o Uber. Transporte público. Nós gastamos aí, supondo que a minha família e meus filhos vão para a escola, etc. E gastam aí cem e cinquenta reais por mês com o transporte público. Deixa provisionado aqui, tá? Ok, aqui nós terminamos. Veja aqui no fundo que está, ó, despesas casa. Começando a partir daqui de junho, já está tudo aqui computado. Despesas transportes também já está tudo aqui. Então está aumentando, ó. Veja o cabeçalho aqui, ó. Saldo fixo, variável, economias guardadas. Olha como as despesas já estão aumentando, ó. E tá, o saldo aqui é tudo que você está ganhando, menos que você está gastando, né? Então, por enquanto está positivo. E deve continuar positivo, tá? Vamos então avançar agora para despesas fixas pessoais. Aqui fica mais simples, tá? Aniversário do cônjuge. Ah, em março, meu cônjuge faz aniversário. Então, eu preciso deixar aqui provisionado? Ou fez aniversário, né? A gente está em junho, vou considerar que já passou. Eu gastei duzentos reais com aniversário. Isso é um bolo, um presente, seja lá o que for. Ah, um filho meu faz aniversário em maio. Já passou. O outro filho faz aniversário em outubro. Vou deixar aqui também duzentos reais já provisionados. Não passou ainda. Então, aqui você pode mudar as cores, né? Porque uma vez por ano só. Então, as células aqui, você já pode deixar, nesse caso, você pode deixar já cinza aqui com zero, porque não vai acontecer de novo. Mesma coisa aqui, ó. Fica bem mais simples visualizar, tá? Ó, bem destaque ali. Vermelho aqui já passou. Vermelho ainda não passou. Aniversário, pais. Digamos que, ah, meus pais fazem aniversário. Um faz aniversário aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vamos aqui, já passou. E ali ainda vai passar. Mesma coisa. Ah, celular. Ah, aqui eu havia colocado aqui em cima já os gastos, né? A internet móvel. Considerando aí que uma pessoa, você, por exemplo, seja responsável pela manutenção aí de, ah, um filho gasta isso com o celular, o outro da semana, o outro da semana gasta aquilo. Então, se estiver centralizado em você, você coloca tudo aqui, tá? Como parte da despesa da casa. E aí você pode remover daqui, ó. Porque já está sendo computado lá em cima. Dia das Mães. Dia das Mães. Acho que é março, abril, né? Ou maio. Acho que é maio. Você coloca aqui. Deixa já preparado, computado aqui. Ah, eu gastei R$200,00 dia das Mães. R$300,00 aqui dia das Mães. Gastou. Para o ano que vem, deixa sempre aí já preparado, tá? Deixa eu, na verdade, colar aqui. Bom, é a última linha já, então não vai fazer diferença. Mas eu vou fazer mesmo assim. Dia dos Pais. Eu vou deixar provisionado ali, acho que é em agosto, né? Aqui. Ah, dia das Crianças. Se você celebrar dia das Crianças, coloca aqui também. Dia das Crianças. Em outubro. Esse eu sei. Então, tá lá. Eu tenho que deixar provisionado R$300,00 aqui para dia das Crianças. Então, assim você sempre vai saber quanto você vai precisar para gastar. Como é que vai fechar o mês. Então, note que interessante aqui, ó. Como o saldo já vai mudando, ó. De acordo com os gastos sazonais aí. Aqui em agosto vai sobrar menos dinheiro. Em setembro sobe um pouquinho mais. Ah, por que que sobra menos? Aí você começa a olhar as contas aqui. No final você pode olhar pelos grupos. Fica um pouco mais simples aqui. Pelos grupos. Mas aí você vai nas contas individuais. Então, agora vamos aqui para investimento, educação, saúde. Academia. Sei lá. Pago R$150,00 por mês de academia. Digamos que já passou. Até junho já passou. Então, até o final do ano eu tenho que pagar R$150,00 por mês de academia. Aulas de inglês. No caso, eu sou professor de inglês. Então, eu ensinei para os meus alunos. Então, eu vou colocar aulas de inglês aqui. Digamos que eu gasto, sei lá, R$100,00 por mês com aulas de inglês. Já gastou R$150,00 também. Deixa aqui. Ainda vou gastar mais aqui no futuro. Ok? Faculdade. Ah, faz faculdade. Eu não sei quanto custa uma faculdade hoje em dia. Vamos supor que seja R$500,00. E ainda vou gastar R$500,00 até o final do ano. Faculdade, rematrículo. Uma vez por ano. Dezembro, janeiro. Tem que pagar... Não faço ideia, mas R$300,00 por mês tem que pagar. Deixe. Previsto já para quando chegar a janeiro. Daquele monte de conta em janeiro, né? Despesa, material escolar. Então, é necessário começar a prever tudo isso. Ok? Ah, em janeiro eu gasto material escolar dos meus filhos. Então, você pode colocar aqui, ó. Material escolar. Material escolar. Você vai gastar uma quantidade aí maior em janeiro. Vou pôr aqui R$300,00. E ao longo dos próximos meses, você não haverá um histórico, aí uma projeção. Eu vou atualizar a fórmula. Aquela já atualizou, mas eu faço questão de atualizar. Para ter certeza que está atualizado. Copia e cola. Vai até o fim. Ok? Ali também copia. Então, eu vou aqui, ó. Ah, todo janeiro eu vou gastar R$300,00. Material escolar. No ano que vem, com inflação, já posso projetar R$400,00. Então, essa é a ideia. Então, aqui em janeiro, fevereiro não teve gasto. Aqui em abril eu gastei com material escolar também. Ah, como é que eu faço? O que eu faço aqui? Vai lá nas suas planilhas gastos, ó. 2G22. E você pode colocar aqui. Material escolar também. Tá? Vamos esquecer. 15. Ah, 22. Gastei dinheiro com cadernos. Gastei R$50,00 com cadernos. Que já aumentou aqui, ó. O que eu faço? Ah, mas é material escolar. Não é para o diverso. Eu quero separar que é material escolar. De acordo com a projeção. Ok. Você pode inserir uma nova linha aqui, ó. Material escolar. Gastei aqui cadernos. R$50,00. Ups. Não tem fórmula. Copia, cola. Agora está com a fórmula. Vou aqui nas contas. Ó, material escolar. Em junho. Igual. Vai lá. Caso 2G22. Material escolar. Ok. Aqui não teve gasto algum. Então aqui. Digamos que o mês já acabou. Já passou. Faça sempre essas projeções. Ok. Próximos meses. Ainda não tem previsão alguma. Porque não tem histórico. Acabou. Você pode criar outras contas. Pode criar outros grupos de contas também. Mas a princípio. O mais importante é isso aqui. Despesas da casa. A princípio. Isso é o mais importante. Mas depois que você passa a dominar isso. É importante que você sempre saiba. Para onde está indo o seu dinheiro. Ah, eu gastei R$2,00 na lojinha de R$1,99. Gastou com o quê? Comprei uma bucha. Para lavar meu carro. Então ponha lá. Bucha para lavar o carro. Está aqui. Gastos diversos. Está aqui. Digamos que foi dia 25. Bucha para lavar carro. Paguei aqui R$2,00. Tem que colocar. Está aqui no diversos agora. Aí a gente fala. Nossa, eu gastei R$500,00 com diversos esse mês. Por que eu gastei tanto dinheiro assim? Você vai lá ver o que aconteceu de errado. Para você gastar tanto dinheiro com diversos. Porque se é diverso tem que pôr um limite ali. Ah, eu gastou R$200,00 por mês. E aqueles diversos estão se repetindo frequentemente. Virando um hábito. Você tem que criar um grupo para aquilo. Para controlar aquele gasto. Falar. Comer snacks, por exemplo. Batata frita. Salgadinho. Essas coisas. Você gasta R$200,00 por mês. Com isso não está certo. Porque é uma coisa que me faz mal. E eu tenho que pôr um limite aqui. Eu não posso gastar mais do que R$30,00 por mês. Com um salgadinho, por exemplo. Então essa é a ideia de criar grupos e contas específicas. E aí no final você vai ter aqui. Tudo somado de acordo com os grupos. Fizemos basicamente aqui em junho. Despesas casa. Despesas transporte. Despesas fixas pessoais. Investir em educação. Então aqui a gente entende de acordo com os valores fictícios que eu coloquei. Para manter essa casa funcionando. São necessários R$5,00 por mês. Aqui em junho está negativo. Em julho também está negativo. Agosto também. Esse tempo está bom. Ah, mas por que está negativo? Vamos ver aqui. Por que ficou negativo? O que tem demais aqui em junho? Bom, está aqui. Eu gastei combustível. Mas está dentro aqui do planejamento. Então possivelmente é uma coisa que não estava sendo esperada. Já não. Mas está tudo computado. Ah, gastei material escolar. Faculdade. Academia. A aula de inglês. Ah, não está fechando a conta. O que eu posso cortar aqui? Ah, eu não posso mais gastar dinheiro com Uber. Aí eu vou lá. Tiro no mês que vem. Eu não posso mais gastar dinheiro com Uber. Está negativo no mês que vem também em julho. Então eu vou tirar o Uber daqui. Aí ele está R$40,00 negativo. O que eu faço? Eu vou ter que economizar em alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso economizar. Deixa eu olhar aqui embaixo. Academia. Inglês. Faculdade mensal. Ah, inglês. Eu vou pedir férias para o meu professor. Professor, posso sair? Professor particular, tá? Posso sair de férias mês que vem? Que eu tenho uns assuntos para resolver. Ok. Você vai lá. Vai ser zero professor no mês de julho. Para você conseguir economizar o dinheiro. Pronto. Está positivo. Então você vai fazer essas jogadas aí, né? Na sua gestão financeira e tal. Bom, a ideia é essa. Eu espero que tenha ficado bem claro aí. Não somente a parte financeira, mas a parte do Excel também. Bom, desejo muita boa sorte para você nos seus controles financeiros. Muito progresso e muito sucesso. Bom, desejo muito sucesso.